Música E é isso aí pessoal, Alex Otowski dando continuidade a carreira do DIRT. Bem, vocês não vão acreditar, eu também não acreditei e me deu assim muita raiva. Eu joguei duas partidas agora há pouco e não estava gravando. Falei um monte, fiz um monte, repeti jogadas, ganhei as duas e não gravei. Então vamos ter que correr de novo. Carreira, continue? Não. Are you sure you wish to retire? Não. Bem, eu creio que a gente não vai conseguir correr. Deixa eu ver aqui, carreira, yes. Eu acho que a gente não vai conseguir correr as outras duas enquanto eu não correr essa aqui. Então eu vou primeiro correr, a que estava na sequência, e daí a gente volta para correr as outras duas. Vamos lá. E foi legal, hein? Foi muito legal as duas corridas. A ambientação desse jogo é bem legal, bem bacana. Opa, um ficou ali já. E vamos nós, feito uns cabritos pulando nisso aqui. Faz a volta aí, cara. Muito bom. É isso aí. Por enquanto, só alegria. Doçal salto. Ai, 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 ai. Vamos lá. Não dá para ficar muito tempo atrás, não? Senão... Ai, senão depois é difícil alcançar os caras, hein? Sorry. É, fica aí. Nossa, é muito salto, cara. É, fica aí. He. 80, right, 3. É, o problema é que está chegando no fim já. E eu normalmente não aceito o segundo lugar nesse jogo aqui, viu? É. Tem que acabar jogando outra vez. É. O cara grudou aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá que vamos pegar o primeiro ainda meio que na sujeira, mas vai dar. Aê. É. Muito bom. Ok, legal. Continue. Continue, continue. Muito legal, bacana. Muito legal, bacana. Legal. Bem, esse aí que a gente correu, então, foi o BF Goodrich, T1 Raid America. Vamos correr de volta esses dois aqui, que infelizmente eu não gravei, mucoronguei no lugar. Mucoronguei assim mesmo, clubman, foi com essa aqui que eu fui, e vamos lá, correr direto. Ah, que bom. Esse já não dá pra correr lá dentro. É. Eu coloco no capô a câmera. E aí, ó. Os caras tão empurrando, tão empurrando, não pode empurrar. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem uns saltos bem bacanas. Tipo esse aqui, ó. É isso aí. Vamos lá. Dá pra sentir bem os saltos no volante e o Force Feedback funciona bem bacana aqui. Não é como esses jogos mais modernos, o Force Feedback fica um pouco mais leve aqui, mas funciona perfeitamente. Dá pra jogar sem problema nenhum. Ui, quase peguei o guarda-rail ali. Muito bem, são três voltas, né? Tem um ali que já saiu. Ops. Vou tentar deixar esse aqui um pouquinho mais à frente. Uma volta, pelo menos, a mais, senão, que graça tem, não é? Claro que não dá pra abusar. Os caras tão jogando sério aqui. O que é isso? Algo invisível aí me pegou É o terceiro tentando passar aí na frente Agora sim ficou bom, hein? Com o capô solto Olha só Agora é o momento pra começar a ficar lá na frente Muito bom, é isso aí Olha só que porcão Espera aí que você me paga Viu? Se ferrou sozinho Agora correr é pra manter a liderança Tem que cuidar que quando cai do morrinho ali O carro já cai meio de lado Consequentemente ele já vai querer ir pra fora, né? Então você tem que corrigir A trajetória Saltão Parece que ficamos bem distantes É, estamos uma boa distância aí Só não dá pra cometer bobagem Se bem que acabou Viu? Que maravilha tecnológica Vou deixar rolar aí só um pouquinho desse replay Pra ver como é que são os saltos e tal Porque é legal É bacana É, pra um jogo de 2007 Ele tá muito bem É aquele tipo de jogo que, vamos dizer assim Envelheceu bem, né? Nesse aspecto a Codemasters é boa Os caras A gente tem que reconhecer Que os caras conseguem fazer jogos bem divertidos Pisam na bola Como qualquer outra produtora pisa, né? Ai, bem legal Muito bem Ok Continue 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 E continue Oh shit Uhum Ainda ganhamos cinquentão por correr de novo E agora a outra também Né? Naquele mesmo esquema Vamos lá Vamos lá Clubman Ok Vamos com o mesmo carro que eu corri aquela hora Tudo certinho Igualzinho Só vou ter que mudar a câmera Meio rapidamente No começo Aí, pronto Tá tudo tranquilo Então a corrida mista Em termos de pista Tem asfalto e Nossa senhora Já estamos com os cabelos ao vento Não é? Como eu tava falando É uma corrida mista Que tem asfalto e Terra Não dá pra abrir muito ali Porque senão eles passam por dentro Claro, né? Olha o louco Se bem que eu fiz igual Aê, aproveitamos o erro de um Os caras que se viram lá atrás Pra parar Cortei por dentro O azar do cara E vamos lá Aqui o lance é O mais Por dentro possível Daí eles também tem que parar lá Aê, ó Tranquilão Viu? Só alegria Muito bem Vamos continuar aqui Continue Continue Bem Continue Eu tava falando errado aí Não ficou muito animado não Mas enfim Eu tava falando aí Que eu tô 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 Dizendo que Os tears aí Eles estão Incorretos Da forma como eu tava falando Parece que cada linha Dessas aí é um tear Ou seja, uma fase Então a gente já passou A fase 1 Agora estamos na fase 2 E então Vamos aproveitar Pra fechar toda a fase 2 E na próxima gameplay A gente já começa na fase 3 Que deixa eu ver aqui Eu acho que já vai começar A ter caminhão É Hill Climb ali Big Rig Sprint Não sei Eu acho que vai ter caminhão Mas vamos lá Vamos pra última então Que é o Shell Forest Rally Challenge Vamos lá Vamos ver como é que é Esse negócio Não, não Deixa eu ficar no Clubman Orra Tá, agora eu posso escolher Qualquer um desses veículos aqui Como eu tô com a mão já No No Evo 9 Ou Vamos nele mesmo Re-X United Kingdom Race É Evo 9? Não sei Ou é I-X Me falem como é que é Sim, queremos mesmo Vamos lá Concentração Pra não fazer bobagem Mesmo concentrando faz, né Eu configurei o freio de mão aqui Mas eu experimentei umas duas vezes Parece que ele é meio exageradinho, sabe Acaba rodando Jogando demais a traseira do carro A gente já tem uma âncora boa aqui Quando pisa no freio Ele joga uma âncora lá atrás Que segura o carro Ei Ainda mais fazendo isso É Foi uma corrida horrível Sim Não, não precisa se bater não A gente vai correr outra vez Não se preocupe Tem um restart pra isso Restart Yes Vamos tentar correr mais Dessa vez Por isso Não devo comentar muita coisa Nossa senhora Bom Vê se isso ali é Tata vida Agora já compromete a visão Se bem que a gente tá bem mais antecipado do que antes É Esse aqui ele te joga pra fora legal Não tô enxergando É Foi melhor que antes Mas não chegamos em primeiro Não Vamos ter que dar um restart aí Vamos ver se a gente não bate naquela primeira ali Curvinha bem Safadinha Left Left Overcrest Jump 60 Left 5 Tighten 4 Overcrest 150 Right 3 60 Left 5 Overcrest 80 Crest Jump 100 Right 3 60 60 Overcrest Left 4 Right 3 Left 4 40 Left 3 And right 2 Long Opens overcrest 60 Crest And left 3 200 Right 3 Nossa senhora É Parece que passamos com uma certa folga Né 40 Left 6 40 Right 5 40 Right 2 Overcrest 40 Left 5 60 Left 3 And right 3 And crest And left 4 100 Right 3 40 Left 5 Overcrest 100 Left 5 Overcrest É Não está muito bom não Esse tempo And left 4 Opens long 150 Left 6 30 Left 6 Long 100 Left 6 Estão Right 3 150 Left 6 150 Overcrest 80 Left 6 É, está diminuindo ali, ó. Aqui tem que cuidar essa primeira volta aqui. Vamos lá, vamos lá, cara. Finalmente. É, nessa até eu estou vibrando junto com o cara, porque foi suado. É isso aí, vamos até confirmar aqui antes que ele descida que não. Tenso o negócio. Ninguém. E é isso aí, então com isso aqui a gente fechou o Tier 2. E vamos, na próxima gameplay, iniciar o Tier 3, que provavelmente já começa com caminhões. Se não começar com caminhão, tenho certeza que em algum momento aqui vai ter caminhões, bug e XPTOs à frente. É isso aí, pessoal. Se você se divertiu tanto quanto eu nessa gameplay, deixa um joinha, escreva um comentário e inscreva-se no canal, que ajuda sempre. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí